Nós conseguimos ver à vista desarrumada, invertebrados. Não têm osso, não têm osso, não têm esqueleto interno, portanto também não têm um vertical, estava certo. Portanto, vocês conseguem imaginar que há uma série de animais que cabem nestes dois parâmetros, portanto, não têm esqueleto interno e são visíveis o olho nu. Ora, animais que vão desde minhocas, insetos, caranguejos, todos estes tipos de bichos encaixam neste grande grupo. Portanto, eles são considerados de rio, portanto, eles vivem nos cursos de água, estes foram retirados, por exemplo, do rio Lessa, da parte mais a nascer, porque a parte mais a virgente está um bocado de luz. Eles são considerados bioindicadores, suponho que nenhum de vós sabe o que é. Um bioindicador é, no fundo, um conjunto de organismos que nos permite perceber a qualidade da água. Como eles são tão diversos, os diferentes grupos são mais ou menos sensíveis à poluição. Isto que é a qualidade da água que estamos a analisar. O processo de campo é relativamente simples. Isto é um esquema do leite do rio. O que nós fazemos é passamos uma rede. Existem várias técnicas de amostragem, a mais utilizada é passar uma rede. E na rede eles ficam retidos. Portanto, nós apanhámos uma série de bichos, que são colocados em fasquinhos como este que está aqui. Claro, com a água, em ler com mais atenção, estão em os processos todos, nessas folhas. Eles são colocados em tabuleiros de contraluz e o que nós fazemos é pegar nestes animaizinhos e colocá-los em tubinhos mais pequenos. A partir daí, nós podemos fazer a identificação. Vocês têm aí 5 lupas com vários organismos. E o que nós fazemos é, vemos o animal à lupa, temos uma chave de identificação, como por exemplo uma que estava por aí, que eu já não sei dela, que eu já vos mostro. E fazemos então a identificação deles. Os organismos que forem mais resistentes à poluição valem menos, certo? Enquanto que os que são mais sensíveis, são mais valiosos. Temos várias características até identificar o animal. Temos aqui vários grupos colocados dentro. Portanto, vocês conseguem ver aqui vários casulos. Aqui, se vocês olharem com a atenção, está aqui lá à frente. Ou seja, reparem que ele nas costas tem um movimento ondular. Isto são as branquias dele, ou seja, os instrumentos que ele usa para respirar. Ele retira o oxigênio diretamente da água. E para ter água sempre a passar pelas brancas, ele vai ondulando, porque esta água não tem corrente. Em certos sítios com corrente, eles podem estar estáticos, porque a água vai passando automaticamente. Este aqui, a última turma disse-me que era um sapo. Portanto, vocês podem dizer... Um grieto, também disseram, um bafanhote, uma santo-suga. Uma santo-suga junto a empatas. Isto, a começar, é uma larva, não é um adulto. E depois é uma larva de libelinhas. Pedros passam por uma parte deles, passa por uma fase de larva, muito simples, às vezes parecem até minhocas, e depois fazem metamorfose para passarem para o estado adulto. Na metamorfose é como se tivessem um casulo, ficam fechados à volta dele, enquanto o corpo absorve a transformação, e depois o adulto é aéreo, sai fora da água. Estávamos a falar ali daquele do casulo, que vocês viam, está aqui um a mexer. Está aqui um. Aqui a passear um pauzinho. Um de pedra, um pauzinho a passear. Este pauzinho a mexer-se, tem um bichinho na ponta. Então, um, dois, três, quatro, cinco, eles vão saindo, se eu o anaco ou pedras, mas à partida eles tentam sempre, eles confiam na camuflagem deles. Por exemplo, está aqui um, viu a mexer? Eles confiam na camuflagem. Se, por exemplo, estes que estão aqui no fundo, eles também têm uma cauda virada para cima, quando eles querem respirar bem à sua vida, quando ele está ali, vai tocar um tubo. Exatamente, a cauda é um tubo. E estes aqui conseguem, os branquinhos, conseguem ter cauda às mesmas muito grandes. Ele vai esticando à medida que precisa. Não tem tantos pelos, não tem só um cauda. É se bem a cauda. Fazem conta de vasar. Ih, que problema é o cauda. Não, 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 não. É um homem, nem foge. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.